então a gente saiu ali de tudo a partir de um real gente vale a pena comprar na loja shopping do real e aqui é a biblioteca municipal de sorocaba também está fechada agora nós vamos descer pela rua da penha a rua da penha é uma das melhores ruas pra comprar tem um certo trecho aqui pra baixo é tudo mais popular aqui pra cima é tudo mais assim digamos sofisticado de marca né coisas de marca produtos de marca então a gente está descendo a rua da penha agora nós vamos fazer outro percurso pra a gente chegar até nós vamos na 1 2 e 3 ou vamos na esperança esperança vamos descer agora a paga no erro ali tem uma das maiores lojas de sorocaba de nós então olha o céu está começando a ficar escuro o que ocorre deixa eu falar real é eu sempre busco pesquisar né como com essa parada o que aconteceu aconteceu que o que eu vendi as pessoas não puderam pagar nem compraram nem recomendaram e hoje eu consegui graças a deus meu dinheiro emprestado para poder estar fazendo as despesas mas é assim tudo a partir de um real 1 2 e 13 aquilo que não tem nesse tipo de loja a gente vai na esperança que é no centro e tem outros lugares aqui que a gente tem que pesquisar porque é tudo muito caro não vou dizer que o custo de vida em sorocaba é barato porque não é mas é tudo questão de pesquisa você vai encontrar aquilo que tem mais em conta e depois é o seguinte a gente precisa de imunidade sem alimentação não tem imunidade nós estamos somando vitamina C e vitamina D vitamina D aumenta a imunidade natural o solo aumenta a imunidade natural não é que é a cura propriamente não é a cura mas é a imunidade vai ajudar você caso você seja educado em alimentar ou não contrair de acordo com as suas defesas imunológicas o combate para a água vai ser mais justo tá eu sempre falo gente vitamina D fez todo dia gostado com a vitamina D porque isso é preventivo agora tomou vitamina C tem que tomar água porque senão você vai ter uma infecção urinária porque o PH vai aumentar né é cítrico né então é isso aí que eu digo a vocês tem gente fala ah tem gente que dizendo que vitamina D é cura não nunca disse isso a vitamina D ela aumenta a imunidade eu e minha família estamos fazendo isso graças a Deus até agora é não aconteceu né e o número de vítimas aqui em Sorocaba é muito pequeno assim como no Brasil vamos continuar nossa caminhada aqui é onde a Padre Wendel é cortada pela 7 de setembro que é uma das principais avenidas de Sorocaba tá os ônibus estão circulando normalmente o movimento de carrega está rápido está aberto o mercado central fechado agora nós vamos para o comercial esperando gente ó ali tem verduras e frutas fresquinhas um preço até razoável tá fica do lado de lá do mercado central e esperança é não eu digo as verduras ali tem carne carne tá um preço altíssimo em qualquer lugar ali não é diferente carne a gente tá comprando naquela loja é como é que é isso do real shopping do real lá é possível comprar carne pão de queijo essas coisas aparecendo aqui é mais difícil vamos dar uma olhada também que a parte preta está fechada a parte preta verduras tá agora a gente vai passar pelo mercado mostra o comercial esperança é ali o comercial esperança está aberto o pessoal tem que vir tem que abastecer então não tem forma não é se deslocar nessa finalidade nós pelo menos a única finalidade que a gente tem de casa é tudo muito fresco e os preços estão mais em conta tá essa parte aqui do mercado central é onde tem loja 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 que vende rachão adubo produtos petos veterinários mas tá tudo fechado não só por fila aqui eles vendem a quantidade que a pessoa quiser de ração você pode pegar de um tipo de outro do seu animalzinho e os preços estão os de mercado mesmo só para entrar para dar uma olhadinha nas frutas e nas verduras